Só metralhada nessas cachorras que elas gostam Foca e analisa Só mandelão Atura Ou então atura Ela gritou meu nome, eu acho que tá me poquerando Ela gritou meu nome, eu acho que tá me chamando Então toma cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando E sente a piroca entrando, porra Cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando E sente a piroca entrando, porra Cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando E sente a piroca entrando Olha a novinha passando com o peito e dorinha Bunda balançando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando E sente a piroca entrando, porra Cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando Toma, cavocada cavalgando E sente a piroca entrando então Toma cavucano, cavalgando Toma cavucano, cavalgando Toma cavucano, cavalgando E sente a piroca entrando, porra Vem cavalgando, vem, vem Cavalgando, porra Vem cavalgando que essa bozinha tá piscando Vem, vem, vem cavalgando Vem, vem cavalgando Porra, vem cavalgando Que essa bozinha tá piscando Mais uma do Titi Ih, caralho Caralho Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Bruno em PZS Ela gritou meu nome, eu acho que tá me poquerando Ela gritou meu nome, eu acho que tá me chamando Então toma cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando E sente a piroca entrando Porra, cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando Toma cavucada cavalgando E sente a piroca entrando Porra, cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando Toma cavucada cavalgando E sente a piroca entrando Olha a novinha passando Com o pedido durinha, bunda balançando Olha a novinha passando Com o pedido durinha, bunda balançando Toma cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando Toma cavucada cavalgando E sente a piroca entrando Porra, cavucada cavalgando Toma, cavucada cavalgando Toma cavocada cavalgando e sente a piroca entrando Vem cavalgando, vem, vem, cavalgando, porra Vem cavalgando que essa buzê tá piscando Vem, 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 cavalgando, vem, vem, cavalgando, porra Vem cavalgando que essa buzê tá piscando Mais uma do titi, mais uma do titi E caralho, caralho, caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e PZS